Então, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma mesa do Seminário de Internacionalização e Nacionalização da FEUSP. Hoje é a mesa 3, fazendo uma retomada das últimas apresentações e fazendo um resumo aqui sobre o Seminário de Internacionalização e Nacionalização da FEUSP. Ele deu início no ano de 2015 e nesse ano é a primeira vez que ele começa, no caso, ele acontece de forma totalmente remota, devido à pandemia. As mesas anteriores a gente teve no dia 8, que foi um caso, como está acontecendo em novembro, então está sendo o mês inteiro, todas as segundas. Então, na primeira segunda, dia 8, a gente teve uma apresentação com o tema Educação e Fórmulas de Inclusão no Sul Global. E na segunda mesa a gente teve sobre mobilidade acadêmica na pandemia, restrições alternativas emergentes. Nessa mesa a gente vai fazer um momento de troca de experiências, de estudantes e docentes da FEUSP, em relação aos intercâmbios feitos em diversas universidades, em torno do Brasil, do mundo. Então, a gente vai iniciar a nossa apresentação, lembrando que a gente vai ter um controle de minutos, em torno de 20 minutos, cada apresentação. Quando tiver mais ou menos, dando cinco minutos, eu vou subir a mãozinha para alertar. Então, a gente vai iniciar com o Renan, que é o Renan Leite Italiano. Ele é graduando da Faculdade de Pedagogia aqui da Universidade de São Paulo, mas ele tem licenciatura em História pela Universidade de São Paulo também. E é professor do ensino fundamental dos anos iniciais pela Prefeitura de Mojig das Cruzes, há seis anos. Então, o foco dele, experiência na educação, ele vai fazer um relato de apresentação de uma experiência de intercâmbio online que ele teve pela Universidade de Lyon 2, da França. Boa tarde, Renan. Então, pode iniciar a apresentação, 20 minutos, e eu vou estar aqui avisando, com a mãozinha. Boa tarde a todos e a todas. Então, como o Ulisses me apresentou, meu nome é Renan. O meu não foi online, seria o esquema híbrido ainda. Ah, foi assim. A vanguarda. Porque eu comecei no presencial, então, acho que está aparecendo a apresentação para todo mundo, né? Então, então, em 2019, eu fiz o processo de intercâmbio, o processo de escolha do intercâmbio, aí tinham algumas opções, eu escolhi por, basicamente, sei lá, ter feito faculdade, a primeira faculdade em História na FFLH, e basicamente em São Francesa, toda aquela história lá, ficou com a pulguinha atrás da orelha para ver como que era. Além disso, sempre um interesse com a França, desde a graduação e até antes dela, eu escolhi a Universidade de Lyon, tinha uma opção de Paris, só que Paris era mais caro ainda que Lyon, e se a economia hoje está ruim, também não estava muito boa dois anos atrás. Então, eu escolhi a Universidade de Lyon 2, então, comecei o intercâmbio, o Lumière Lyon 2. O intercâmbio em si foi entre janeiro e abril, foi o período que eu estive lá na França, e, então, por que até abril e não até junho, que seria o prazo que estava em todos os contratos? Porque dia 12 de março, lá na França, teve o confinamento obrigatório, ninguém poderia sair de casa, acho que todo mundo lembra como foi fevereiro, março, as notícias e tudo mais, desde o momento que eu cheguei lá em janeiro, já começaram as primeiras notícias de uma doença e tudo mais, acho que, como historiador, é meio, acho que até um erro meu de não ter relatado melhor essa experiência minha, até fiz algumas anotações, mas, principalmente, depois que teve o confinamento mesmo, eu parei de escrever tudo, mas, então, eu tive oito semanas de aula, por uma questão também da universidade, a universidade estava em greve no semestre anterior, então ela começou uma semana depois ainda, em janeiro, então, tive menos do que as 15, as 14 aulas que é o comum do semestre. Então, a primeira parte, oito semanas de aula presencial e três, quatro semanas de aula online, mas ainda não tinha todos esses recursos que aprendemos nesse período de Meet, sei lá, Teams, Zoom, basicamente os professores mandaram e-mail com a gravação de um PowerPoint gravado, ou alguns falaram, ah, encerrou o curso, já não tem mais o que dar, outros falaram, olha, vai valer a nota do trabalho, ou passar um trabalho final, tipo monografia e tudo mais, para entregar. Então, agora a primeira parte, então, da experiência das aulas, uma diferença grande é o esquema das aulas mesmo, na universidade, a divisão entre dois tipos de aula, as aulas de curso magistral, ou curso magistro, que são, basicamente, exposições, o professor sem aquela exposição, claro, o professor senta, o companheiro de papelzinho começa a ler, lembrou até as aulas de história de alguns professores que eu tive na primeira graduação, que era isso, o professor sentava com as anotações e começava a ler, e dava a hora, acabou a aula, e os trabalhos dirigidos, ou travou dirigir, que seriam mais próximos do que nós temos na FEUSP, que são aulas sobre um tema, um assunto, aí sim, tem discussão, a leitura de texto e tudo mais. Eu fiz um pouco de cada, algumas matérias eu fiz os dois, porque tinham algumas matérias que chamam o curso, o CM e o TD junto, algumas eram separadas, e então, como eu disse, e no final, depois do dia 12, o dia 12 foi uma quinta, foi até estranho, foi uma quinta-feira, se eu lembro bem, na sexta eu tive uma aula ainda, e meio, parece aula normal, todo mundo, uma coisa meio de escola, assim, de faculdade, desculpa, teve aula normal, e o professor, a gente vê o que faz semana que vem, meio que, ah, vai durar uma ou duas semanas, no começo, uma percepção, assim, que, pelo menos dele, que ia durar uma ou duas semanas, e voltaria ao normal. Então, até por isso, em março, as aulas foram quase todas, depois do dia 12 de março, com a proibição de circulação e tudo mais, as aulas foram suspensas, algumas, como eu disse, foram disponibilizadas online, outras, o professor falou, é, encerrou o semestre, e aí eu fiquei preso no, preso não, mas fiquei em um país estranho, sem conhecer ninguém, em um alojamento estudantil, onde quase todos os franceses já tinham saído do lugar, basicamente eu e mais outros, pessoas de outros países, no meio de uma pandemia, e, sei lá, tendo que compartilhar cozinha, banheiros e tudo mais, aí eu falei, ah, acho que já deu, vou voltar. Aí eu, assim, até com a Vanessa, eu falei, olha, ela até mandou um e-mail pra mim, falando, olha, você pode meio que cancelar, ou suspender e se inscrever, matricular nas aulas da FIOS, e eu falei, ah, não, eu já acho que eu consigo terminar online, mas eu voltei em abril, voltei pro Brasil em abril, e terminei, digamos, a distância, então eu consegui fazer essa segunda parte no híbrido, híbrido, sei lá qual que é o termo correto pra isso. Então, ah, já deu seis minutos, então, de atividades, eu fiz bastante matérias até, pelo que eu vi, acho que eu fiz dez matérias, ah, as matérias lá valem bem menos créditos que aqui, isso é uma diferença grande, então, algumas matérias, a maior, a que eu consegui mais, equivalência, valeu dois créditos, mas tudo bem, sabe, diferença de, de marcação de tempo, mas, então, além das atividades, das aulas, o análogo, a faculdade de educação de lá, é o SPF, o Instituto Superior de Práticas Educacionais e Formação, que seria o análogo ao curso de pedagogia, tudo bem, que foi onde eu fiz a maior parte dos, das matérias, mas, eu peguei matérias em outros, digamos, departamentos, outras faculdades, a Universidade de Lyon, ela tem dois campos, eu acho que não coloquei, mas, tem um campus que é no centro, parecido, mais ou menos, igual a, faculdade de direito, assim, um prédio bem antigo, bem no centro, e um, na periferia, que é Brom, que é, cidade já, que, a maior parte dos cursos, ficava nessa Brom, mas, por um, a maior parte dos, todos os cursos que eu fiz, ficava no centro de Lyon, então, a maior parte do tempo, foi em atividades da faculdade, então, aulas, aulas de, graduação, digamos assim, e aí, tem uma diferença grande lá, que é, o L1, L2, L3, licenciatura 1, 2 e 3, basicamente, vai selecionando, pelo que eu entendi, não selecionando, mas, o primeiro ano tem muito aluno, e o terceiro tem bem menos alunos, nas salas, então, pelo que eles me falaram, é, os alunos ou desistem, ou trocam de curso, tudo mais, então, consegui pegar uma, L1, de primeiro ano, e matérias de, ah, de terceiro ano, então, mestrado e doutorado, de mestrado, eu, até, tinha umas matérias interessantes, mais, tinha um conflito de horário, e tudo mais, então, além dessas atividades de graduação, outra atividade que foi, assim, que eu mais me envolvi, e, até pela dinâmica, que era o estágio, que era a conjugação de uma, de um curso de línguas, um curso de línguas já, intermediário para avançado, que seria o B2, que a conjugava junto com o estágio em escolas francesas, que foi, assim, talvez o que eu, sim, fiquei mais, não conseguindo terminar isso, que foi esse estágio, então, que, no caso de Lyon, eles têm, uma escola internacional, ou seja, uma escola, onde de manhã, tá, em cada língua de vários países, alemão, espanhol, português, italiano, coreano, árabe, chinês, japonês, e, acho que são essas, uma escola internacional, ou seja, os alunos, geralmente, filhos de imigrantes, filhos de imigrantes, ou pessoas que moram em Lyon, que têm uma descendência, podem, se matricular, uma escola pública, e, por, a, meio, claro que eu fui, eu fui fazer estágio na parte de, na sessão de português, então, lá eu ficaria responsável, por 20 aulas de história, história do Brasil, basicamente, história e geografia do Brasil, para eles, eu consegui dar uma aula, de romantismo, e, uma aula só, que foi justamente, na, no dia 13 de março, ou seja, teve o anúncio lá, do presidente, falando que ia fechar tudo na segunda, aí, eu liguei até para o professor, falei, vai ter aula amanhã, ele falou, vai, aula normal, assim, todos os alunos, e a professora, olha, tem lição de casa, uma coisa assim, meio estranha de escola, tem lição de casa, esse negócio aí, não vai durar muito, meio que, emulando o que o, o professor da, faculdade fez, na tarde, mas, obviamente, as aulas ficaram todas online, suspensas, só voltaram mesmo, pelo que eu conversei com essa professora, uma portuguesa, só voltaram em, a, setembro, ou seja, como lá, as férias são, junho e julho, julho e agosto, desculpa, e só voltaram no outro ano, meio que, foi tudo online já, então, não teria meio que, o que eu fazer também, mas esse estágio, vive o Leão, é um programa muito interessante, dessa faculdade, da faculdade, da Leão 2, tem essa, em estágio, nessa parte mais de ensino, tem uma parte cultural também, que você participa em bibliotecas, centros de, centros comunitários, e tudo mais, com outras atividades, uma outra atividade que eu fiz, que me ajudou bastante, nesse, enturmamento, digamos assim, conhecer novas pessoas, é esporte, então, a universidade, ela disponibiliza esporte, crédito, então, você pode fazer, vale dois créditos, por semestre, se você, o professor, o instrutor, o professor do esporte, tem algumas atividades, tem que fazer, não a prova, mas participar, você, meio que quase a frequência, então, eu consegui, praticar o esporte, que eu já praticava, no Brasil, também, uma estrutura muito boa, parecido com, o CPU, grande, campos, torneios, universitários, e tudo mais, mesmo com a minha idade, um pouco avançada, para universitária, é, como eu disse, estou na segunda graduação, quando eu comecei, estava no estágio, estava no intercâmbio, desculpa, estava com 30 anos, já, então, universitário, meio idoso, para jogar esporte universitário, e algumas saídas, consegui fazer uma, que teriam quatro, viagens, digamos, excursões, aquelas excursões, que você faz com ônibus, para cidades ao lado, algumas, excursões turísticas, assim, que são organizadas pela própria universidade, pelo Departamento de Relações Internacionais da universidade, basicamente, você paga só o preço do ônibus, conseguir ir para algumas cidades, como eu disse, aí você vai com pessoas de outros, outros intercambistas, basicamente, então, você conhece outros intercambistas, a universidade, nessa parte, ela, teve bastante atividade de integração, de intercambistas, teve o acolhimento, a apresentação da universidade, tinha outras atividades programadas, mas é aquilo, aí, voltando àquele ponto, ela tem dois campos muito separados, que ficam longe para o padrão de Lyon, são 40 minutos, mais ou menos, de transporte público, então, a maior parte dessas atividades de intercambistas, ficava no campus de Brom, que é o campus mais afastado do centro, diferente do que eu tive todas as minhas atividades. 14. Língua, então, o francês, eles só falam francês, só falam francês, se você, inglês, eles me ignoram, parece brincadeira, é bem menos que Paris, assim, mas, sim, eles, de alguns amigos, esses do esporte, falaram, eu sou anti-anglófono, eu odeio inglês, assim, umas coisas bem, parece meio caricaturalizado, meio asterix, assim, achar esses, mas eles tinham o orgulho da língua e tudo mais, então, se precisa falar francês, não tem saída, não tem muito, por onde sair, tudo mais, pelo nível, o exigido é o B1, acredito que, para fins de universidade, de comunicação, é o limite mínimo, assim, de conseguir ter interações, principalmente, fazer perguntas em classe, e tudo mais, como eu disse, algumas salas, aquelas aulas de CM, eram bem, você não tinha interação, mas, principalmente, algumas matérias, que eram meio que, matérias de intercâmbio, tipo, história de Lyon, ou, arqueologia de Lyon, teve uma matéria de arqueologia, então, você tem um pouco mais de contato com o professor, então, você precisa, tudo em francês, tudo bem, então, B1, B2, então, agora, uma parte mais de cotidiano, na França, eles têm um, digamos, um sistema de apoio aos estudantes universitários nacional, que é o CRUS, que eu não lembro mais o que é a sigla, que define, seria alimentação, hospedagem, tudo mais, tudo centralizado, ou seja, a universidade não tem gerência sobre isso, você trata direto com esse órgão. A parte de alimentação é muito boa, o bandejão, falar bandejão, mas é restaurante, universitário, é um pouco mais caro que aqui, mas da USP é um preço também, bem acessível, mas para os padrões de lá, é acessível, você não conseguia nada melhor pelo preço, que te, eram 6 euros. O esquema de bandejar é um pouco, é por pontos, assim, tem a refeição básica, que era 6 euros, e você poderia adicionar coisas, sei lá, se você quer mais carne, você põe mais um ponto, que custa mais um tanto de dinheiro, se você quiser, sei lá, sobremesa, a básica era gelatina, mas se você quisesse uma torta de chocolate, era mais cara. Então, a parte de alimentação era muito boa, o único ponto foi a habitação, a habitação foi bem, assim, bem ruim, onde eu fiquei, apesar de ela estar dentro da cidade de Lyon, Lyon é uma cidade muito cara de habitação, porque é uma cidade muito pequena, pequena em tamanho mesmo, não tem prédios, não tem prédios altos e tudo mais, então, ela é cara por si só, e a maior parte, onde eu fiquei, que era o residencial Jame Hermós, era bem ruim, algumas infestações de baratas, algumas coisinhas assim, mas há tanto que ele foi demolido, eu saí, e eles demoliram logo depois, já estava planejada a demolição, mas foi adiantada essa demolição, por conta da, porque já era um residencial da década de 50, ou seja, as condições, a forma dele já não era ideal, já não tinha aquecimento, umas coisinhas meio chatas, mas era o mais barato que tinha também, porque assim, igual a alimentação, você paga pelo que você recebe, tinha alguns que eram estúdios, do lado, assim, tinha um prédio novo, inaugurado há menos de 5 anos, que eram estúdios, com banheiro individual, cozinha equipada e tudo mais, basicamente eu tinha uma geladeira, que de vez em quando ela funcionava, mas tudo bem, e a internet, assim, era tipo o cruzbe também, a internet não funcionava nunca, e assim, você estava sem fazer nada, no meio de uma pandemia, gastando dados de celular, de um outro país, era tudo bem, mas essa parte, então, da habitação é ruim, e o transporte, como eu disse, a cidade é pequena, e tem um transporte, assim, ótimo, você consegue ir em qualquer lugar, de madrugada, de chegar depois de jogo, de uma da manhã, conseguir pegar ônibus, tram, metrô, ou mesmo bicicleta, uma cidade plana, essa parte é bem tranquila. Então, como o meu tempo já está acabando, então, reflexões, minha experiência, então, ela foi incompleta, porque, querendo, eu não terminei, não consegui me despedir de ninguém, um dos poucos amigos, colegas, assim, de maior contato, eu não consegui me despedir, principalmente, eu não consegui dar as aulas de história do Brasil, uma coisa meio pessoal, assim, tipo, eles não sabiam nada de história do Brasil, tinham brasileiros, filhos de brasileiros lá, mas eles aprendiam história de Portugal, e o mínimo, assim, que era o mínimo sobre o Brasil, uma vez que eu, na sessão portuguesa lá da escola internacional de Lyon, todos os professores são portugueses, então, obviamente, eles vão falar de Portugal, e não do Brasil. Então, essa parte, principalmente, essa parte que mais ficou faltando para mim, que foi a, que foi, que fez eu escolher Lyon, que foi o estágio, em escola francesa, consegui dar aula para, não dar aula, né, mas compartilhar o que eu faço já há oito anos aqui no Brasil, lá, em outro país, em outra língua até, mas essa parte, então, ficou bastante completa, mas de outra forma, sei lá, como diria a Walter Benjamin, lendo de outro lado, foi uma coisa única, porque eu fiz, no meio de uma pandemia, assim, a forma que eu vivi foi bem diferente, ou seja, principalmente, março, abril, de confinamento, eu ter que sair, eu ter que imprimir um papel, assinar, falar que eu ia no supermercado, e voltar, assim, você não podia ter multa, e tudo mais, e a própria, sei lá, a própria viagem de volta, eu num avião com mais dez pessoas, basicamente, um avião que cabe trezentos, foi, então, essa parte foi meio, sei lá, você vê o avião, aqueles cenas de filme, tipo, o aeroporto inteiro, aberto, não tem ninguém, assim, você ficar, ninguém, assim, você não encontrar ninguém, um terminal inteiro, mas essa parte, obviamente, não foi, não foi desejada, mas, foi uma experiência única, então, é isso, entendeu? 20 minutos. Certinho, muito obrigado, a cara da universidade, do campus principal, né? Ok, muito obrigado pela apresentação, agora, a gente vai, a apresentação da Marçol, Oliveira Rocha, graduanda da FEUSP, ela vai apresentar uma experiência, também, de intercâmbio híbrido online, Marçol. É online. Online mesmo, né? Isso. Então, é um intercâmbio online, pela instituição, pela instituição universitária Antônio José Camacho, da Colômbia, a Marçol, ela é graduando em pedagogia, né? Pela FEUSP, ela também é membro do núcleo de pesquisa, diálogos interseccionais e epistemologias latino-americanas, do programa de pós-graduação, integração latino-americana, né? Da América Latina, o PROLAN, da USP. E aí, você pode iniciar, vou falar, mais ou menos, então, cinco minutos, aquela mãozinha vai aparecer. Tudo bem. Boa tarde a todos e todas. Eu vou relatar brevemente minha experiência, na UniRota C, que é a instituição universitária Antônio José Camacho. Em abril desse ano, eu recebi um e-mail de divulgação, da Vanessa, né? Que, essa, a pessoa, uma das pessoas, né? Por trás da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional. Então, eu recebi esse e-mail com chamadas para aulas online, na UniJC. Quando eu recebi esse e-mail, eu achei muito interessante a proposta, porque um, uma das minhas vontades e desejos na graduação, é, era e é realizar esse intercâmbio. E, por a gente se encontrar nesse cenário pandêmico, e essas relações estarem restritas, eu enxerguei como uma boa oportunidade de me inscrever para realizar essas aulas online. Então, eu realizei toda a inscrição, na inscrição, selecionei seis disciplinas para cursar. Só que, quando eu tive o retorno, que algumas disciplinas mudaram de nome, outras, não estava mais um currículo, e vieram outras condizentes, então, selecionei três, então, selecionei três disciplinas, que é as que eu estou finalizando nesse semestre. E, meu, meu desejo, assim, e o que eu mais quis voltar para essas disciplinas, foi que elas conversassem entre si. Então, busquei disciplinas que conversassem um pouco, porque, eu sentia, e senti um pouco, dessa barreira do idioma. Então, pensei comigo, que se eu escolher disciplinas parecidas, com temas relacionados, vai ficar mais fácil, todos os trabalhos, e as atividades. Então, eu escolhi três disciplinas, envolvendo desenvolvimento infantil, psicologia escolar, e sócio-antropologia, e estou as realizando. Quando realizei a inscrição, o nível de espanhol, foi o A1 ou A2, que é o básico 1 ou o básico 2. E o meu contato com espanhol, ele começou no comecinho da graduação, foi ali meu contato com a minha orientadora, que ela é da EACHE, e desde lá eu tenho esse contato, com a América Latina. Então, eu tive ali um contato com alguns textos, mas sentir e sinto essas necessidades, está aprimorando a língua. Então, principalmente essa parte da escrita. Eu acho que o que mais sinto, assim, como uma das conquistas dessa mobilidade virtual, essa parte da escrita. Quando realizamos essas disciplinas em outras instituições, de outros países, a gente realiza os trabalhos, tudo no idioma daquele país. Então, as atividades, as interações, como o Renan disse, as intervenções em classe, as perguntas, é tudo realizado no idioma daquele país. Então, isso enriquece bastante a parte do idioma. Na UniRota C, eles trabalham no Moodle, mas é um modelo diferente no Moodle da USP. E nesse Moodle, há as disciplinas e há um percentual de conclusão do curso. Então, você vai indo nas aulas, são remotas, vai entregando as atividades e esse percentual de conclusão vai aumentando. Algo que eu achei bem diferente das disciplinas da FEUSP é porque na UniRota C, as aulas, cada aula, há uma proposta, então, geralmente, são estudos de caso nas aulas e há sempre uma atividade para entregar. E essas atividades, elas são bem diversificadas. Então, há uma semana que essa atividade é um mapa conceitual. na outra semana pode ser uma apresentação. Na outra semana, um resumo. Na outra semana, um ensaio. Então, não há uma repetição de atividades. É sempre uma atividade diferente da outra ao decorrer da semana. Então, se uma semana foi um mapa conceitual e na outra uma apresentação, na próxima vai ser um ensaio. E assim vai indo. eles não, as disciplinas que estou cursando não há um trabalho final, como a gente está acostumada de artigo ou de um trabalho volumoso, por assim dizer. É mais essas, o que forma a média são essas atividades, essas atividades do encontro, então, essas atividades pré-aula e as atividades em aula. E a atividade final é muito mais uma reflexão sobre o semestre, mas muito algo no, em torno de máximo duas páginas. Então, essa experiência toda que eu estou tendo, que está chegando na reta final, que as aulas começaram em agosto, em agosto desse ano, e a última semana de aula é essa. Na próxima semana tem algumas atividades para entregar e acabou. Então, eu até estava comentando com algumas pessoas queridas minhas que passou muito rápido. Eu pensei que ia demorar um pouco mais, quando eu pisquei, assim, já se foi essas disciplinas e essa parte da língua. Então, eu vejo essas oportunidades de mobilidade virtual algo muito rico. Tanto para a gente aprimorar esse idioma, tanto uma nova visão. Porque a bibliografia vai ser toda espanhola. Você vai ter contato com autores que geralmente não se há tanto contato assim. Porque as universidades circulam ali alguns autores nas faculdades de educação. E nas aulas da UniRota C, eu pude conhecer outros autores, outras bibliografias que eu não tive contato. Principalmente por conta dessa barreira do idioma também. Então, eu achei muito rico nessa parte de conhecer bibliografias, conhecer modos de visão sobre a psicologia, sobre o desenvolvimento. Principalmente sobre o desenvolvimento, que eu tinha uma visão muito escassa sobre. E eu sinto que essa foi uma das disciplinas que eu mais consegui enriquecer a minha formação. Porque eles trazem toda uma abordagem diferente. Então, eu, a partir dessa experiência, me sinto muito mais confiante. Principalmente nessa disciplina, mas também no espanhol, que foi um dos meus principais objetivos, a aprimoração do idioma. E é basicamente isso. Obrigada. Obrigado, Marisol. uma salva. Então, agora a gente vai passar para o professor Roberto da Silva. Ele vai apresentar uma experiência de uma parceria feita entre a FEUSP e a Universidade de Lued, na Angola. Lued? Lued. O professor Roberto Silva, ele é da Globo, pela Federal do Mato Grosso. É mestre pela USP e é doutor também pela USP em Educação e tem livro de docência em Pedagogia Social pela USP. Atualmente, ele é professor de docência, ele trabalha no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação. Ele leciona no Programa de Pós-graduação da FEUSP e orienta mestrado, doutorado, na linha Estado, Sociedade de Educação, supervisionando também pós-doutorados. Ele tem um trabalho com a coleção Pedagogia Social, junto à Editora Expressão e Arte e participa do Conselho Editorial da Revista de Ciências da Educação da Unissal, com cadernos de Pedagogia Social em Portugal, também da Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos e também na Revista Brasileira de Excepção Penal. Ele coordena atualmente mestrado em Educação na Universidade de Lued, a INCOND, que é a universidade que vai contar a experiência, e coordena os convênios com Angola, Argentina e Alemanha. Organiza congresso também internacionais ligado à Pedagogia Social, desde 2006 até 2018. Então, é isso, professor. Tem aqui também algumas atividades, bastante coisa, ele é membro do Comitê de Ética em Pesquisa de Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, orientou 75 trabalhos de conclusão de curso, dentre eles de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Recebeu 10 prêmios e duas homenagens, atua agora na área de educação, com ênfase em administração de sistemas educacionais e educação em espaços não escolares, especialmente em abrigos, unidades de internação, de adolescentes e estabelecimentos penitenciários. Também coordena o GP Privação, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre educação em regime de privação da liberdade, e o GPULAM, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre educação em Angola. Então, professor, você pode iniciar, são 20 minutos, ou quando der 5 minutos eu vou levantar a mãozinha. Ok, boa tarde, pessoal. Bom, a experiência que eu vou relatar ela tem bastante anos de existência já na Ferruzp, e ela tem quatro componentes básicos. Um é a criação da própria CECINT, a organização das suas primeiras atividades, a divisão de atribuições que nós fizemos. Outra tem a ver com os editais de CAP e CNPQ voltados para a África. Outra questão tem a ver com o simpósio USP África, realizado em 2010, aí na FEUSP. E o último ponto é o mestrado em educação, propriamente dito. veja que a primeira gestão do que depois se tornou a CECINT era a Tizuco, que era presidente, a Diana Vidal e eu, cada um de um departamento. não tinha o nome de CECINT ainda, em 2008, 2009. E nós convencionamos fazer uma distribuição de funções entre nós, de acordo com as vocações e as inclinações de cada um. A Tizuco cuidava dos países de língua francesa, italiana e japonesa, Japão, praticamente, que eram as relações dela. A Diana cuidava dos países de língua inglesa e eu cuidava dos países de língua espanhola e língua portuguesa. E aí, da minha parte, tentando vasculhar na USP o que eram essas relações com os países de língua portuguesa, eu cheguei a identificar duas coisas. haviam diversos convênios assinados, mas não necessariamente implementados. E eu localizei um estudo de uma técnica administrativa que era a tese de livre docência dela, em que ela fazia uma observação bastante peculiar em relação à prática da internacionalização na USP. Relatando que se tratavam basicamente de iniciativas individuais de professores sem apoio institucional, sem o envolvimento institucional. Algo que, de resto, ainda acontece. Então, da minha parte, quando eu localizei diversos convênios existentes com os países africanos de língua portuguesa, eu chamei todos os coordenadores desses convênios, não tinha alcane ainda, e nós convidamos alguns estrangeiros também que viessem relatar. E o diagnóstico que a gente fez batia bastante com esse estudo de pós-doutorado, de que os convênios eram mera proforma, assinados. Alguns deles haviam resultado em uma ou outra troca de viagem, de experiência, mas nada de projetos consistentes. E, à época, nós tínhamos criado, em 2009, a pedido dos alunos, uma disciplina para tratar das questões relativa à Lei 10.639 e à 11.645, que depois, muito tempo depois, o professor José Newton assumiu essa disciplina. E, da parte da CAPES de CNPq, haviam alguns editais voltados para projetos em comum com a África. Na USP, ninguém nunca havia utilizado esses editais. universitais. Então, e era um momento em que Angola estava passando por uma reformulação no seu ensino superior, um processo que nós fizemos no Brasil na década de 60. De uma única universidade que existia lá, Agostinho Neto, foram gerados sete outros filhotes, equivalente a universidades estaduais. E essas sete universidades vieram à USP em busca de parceria, achando que a nossa história comum e a língua comum favoreceriam essas relações. Então, eu acabei recebendo essas sete universidades e acabamos priorizando uma, que é exatamente a mais distante da capital, a mais frágil, vamos dizer assim, porque está no extremo leste do país, a 1.800 quilômetros da capital, na fronteira com o Congo, a República Democrática do Congo. E, veja, nós, inicialmente, tentamos entender quais eram as necessidades deles, que eram, basicamente, de formação de quadros. formação de quadros técnicos administrativos e formação de quadro docente. E aí, a gente, acompanhando, monitorando os editais, nós acabamos utilizando editais da ULP, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que me forneceu algumas bolsas e permitiu criar o primeiro programa de mobilidade da FEUSP, junto com a Universidade de Luérgio Anconde, em Angola, por meio da qual nós enviamos alguns professores, alunos e técnicos administrativos para lá e recebemos deles aqui. Particularmente, eles mandaram para a gente pessoal para ser treinado na Biblioteca da FEUSP e pessoal para ser treinado na Secretaria de Pós-Graduação. E, no meio desses intercâmbios, surgiu da parte da CAPES, eu acho que foi a última, o último edital, das propostas de Minter e Dinter. Dinter é o Doutorado Internacional e Interinstitucional e Minter, o Mestrado Internacional e Interinstitucional. A FEUSP, da parte do Aguinaldo Arroio, acabou apresentando uma proposta para o Dinter, que foi aprovado e foi executado, e eu aprovei um Minter com essa Universidade Lué-Janconde em Angola. Ocorre que, logo depois da aprovação, a CAPES renunciou, ou abriu mão da possibilidade do financiamento, tanto do Dinter quanto do Minter. Porque a proposta original era que tanto o Dinter quanto o Minter acariam com o intercâmbio de professores, de orientadores, a produção de dissertações e tese e tudo mais. E quando a CAPES renunciou a esta prerrogativa, tanto o Dinter quanto o Minter tiveram que explorar outras possibilidades. Então, eu acabei fazendo do mestrado em Angola um mestrado autossustentado, autofinanciado também, pelos próprios alunos. Porque a legislação de Angola permite a cobrança do que eles chamam de propinas, as mensalidades. No Brasil não seria permitido. Então, veja, da parte da faculdade de educação, nós convidamos diversos professores para participar, tanto quanto como docentes, porque a grade de disciplinas do mestrado em educação a ser oferecido lá, seria a nossa grade do mestrado, do programa de pós-graduação, adaptada às circunstâncias deles. Então, alguns professores aderiram a isso, e depois que nós concluímos o processo de inscrição e de seleção dos candidatos lá, nós tivemos necessidade também de convidar professores para assumir as orientações. Veja, com essa ênfase na mobilidade internacional proporcionada pela ULP, nós havíamos estabelecido uma perspectiva assim, na primeira versão do mestrado, o PPGE da USP assumiria 100% as disciplinas e as orientações. Numa segunda versão, nós assumiríamos 50% e treinaríamos o pessoal deles para responder por 50%. E, numa terceira versão, eles realizariam 100% do mestrado, só com a nossa assistência técnica. quando a CAPES abriu mão do financiamento, nós tivemos que passar do plano A para o plano C. Então, em Angola, o mestrado, o governo aprovou o mestrado, não dentro de uma relação de parceria, mas aprovou o mestrado para a Universidade de Luergen Conde, com a estrutura que nós demos e com o nosso quadro de professores. Então, o governo autorizou a abertura de 30 vagas, mas, por questão de sustentabilidade financeira, nós tivemos que concordar em abrir mais vagas. Então, apresentaram-se 96 candidatos e nós selecionamos 87. Vejam que 2012, quando a CAPES aprovou o mestrado, a Universidade lá, Luergen Conde, estava formando a primeira turma das licenciaturas. Então, eles chegaram a uma equação de que alunos e professores tinham o mesmo nível de escolaridade. E, para eles, era fundamental, era urgente investir na formação dos seus quadros para ter condições de renovar o ensino, a pesquisa, sala de aula e tudo mais. Então, a partir, nós inauguramos, efetivamente, depois de todas as tratativas, com os docentes, os orientadores, atender a legislação angolana, que é muito mais complicada do que a nossa, a burocracia lá é infernal. Veja que nós começamos a tratar isso em 2010 e o mestrado foi inaugurado em agosto de 2018. Mas, quando começamos, então, a parte das disciplinas ficou presencial, da parte da FEUSP, fomos lá, eu, da USP, da verdade, eu, Rosem Newton, Nélio Biso, Ricardo Alexino, da FEA, nesses quatro professores que assumiram disciplinas lá. Então, nós tínhamos, nós permanecíamos, em média, 15 dias lá, e, nesse esforço concentrado, nós dávamos as disciplinas. Depois que terminou essa parte curricular, os dois primeiros semestres, aí entra no que eles chamam de a parte investigativa, em que nós tivemos que providenciar orientadores para todos eles. À época, a Universidade Lué-Ganconde só tinha quatro doutores. Dois formados na Alemanha Oriental, quando era comunista, e dois formados em Cuba. Um da área de psicologia, um da área de educação e dois das áreas um agrícola e outro de engenharia agronômica. Quer dizer, eles não tinham quadros para assumir a orientação do mestrado. Então, aí eu convidei os líderes de grupos de pesquisa na FEUSP para compartilhar com a gente esta responsabilidade. Eu entendia que não era coisa de recorrer à área temática, propriamente dita, porque eu não creio que as nossas áreas tenham identidade e pertinência suficiente para isso, mas os grupos de pesquisa, sim. Então, na área de ciências da natureza, o Nélio Biso entrou com a equipe dele, na área das matemáticas, o Biratã D'Ambrosio, recém-falecido, entrou com a equipe dele, na área de linguagens e línguas, o Valdir Basotto entrou com a equipe dele, e na área de educação e políticas educacionais, eu entrei com a minha equipe. Então, além dos quatro professores que lecionaram disciplinas, nós tínhamos 22 professores orientadores, e ainda mantemos eles até hoje. No caso da orientação, nós tivemos que assumir que a orientação fosse feita à distância. Veja que eu estou falando de agosto de 2019, nem se falava em pandemia. Mas eu sempre utilizei um sistema, uma plataforma aí na USP de apoio ao ensino presencial, que chama-se TIDIA, é feito por um laboratório da Poli. Eu treinei uma equipe de monitores para dar assistência aos mestrandos e aos professores lá em Angola. Pedi que uma engenheira desse laboratório fosse a Angola para fazer as instalações de rede e orientar os técnicos lá de como proceder. Então, toda a parte de comunicação dos orientadores e disponibilização de material didático-pedagógico, de recepção de material dos alunos por parte dos professores, foram feitas online. Excepcionalmente, em agosto de 2020, dos 22 professores, eu consegui levar 12 deles para Angola. porque, veja bem, um grupo de professores na região mais extrema, mais afastada do país, e uma universidade que responde por três estados, como os nossos aqui, que têm dificuldade de acesso à internet, dificuldade de acesso à literatura, à bibliotecas digitais e tudo mais. Então, conhecer os professores, ter um contato presencial, ter contato com os autores, para eles, era uma questão fundamental. Então, nas negociações, nós garantimos a eles que nós conseguiríamos os melhores orientadores brasileiros possíveis para as temáticas deles. E levamos mesmo, todos recrutados a partir dos grupos de pesquisa da FEUSP, ainda que os pós-doutores, por exemplo, estivessem vinculados às outras universidades. Mas o vínculo dele era com os grupos de pesquisa da FEUSP. Então, temos pessoas do Paraná, da Bahia, de São Caetano, de Minas e tudo mais, mas estão vinculados aos nossos pesquisadores da FEUSP. E nós havíamos colocado, então, nós ajudamos, além dessa parte do treinamento, dos recursos técnico-administrativo, nós ajudamos eles a constituir toda a documentação de um mestrado. Praticamente, criaram uma secretaria de pós-graduação, criaram uma comissão científica para coordenar o mestrado, eu coloquei os professores lá em várias e várias bancas nossas aqui, para eles adquirirem um pouco de prática e de experiência, e colocamos como exigência que todos os mestrandos, antes de fazer a defesa pública da sua dissertação, deveria apresentar um artigo científico para publicação ou, então, relatar esse artigo em um evento da área de educação. Então, veja, de agosto de 2018, com o início do mestrado até agora, nós devemos encerrar esse mestrado em dezembro agora, dos 87 mestrandos, nós tivemos cinco perdas, cinco perdas, assim, em termos de desistência ou desligamentos de pessoas que não deram conta. Tivemos um falecimento e agora, um falecimento, aliás, de um aluno e um falecimento de um professor. para o governo angolano, nós assumimos o compromisso de fazer 30 defesas. Até o final de dezembro, nós vamos conseguir fazer 60 defesas. Vencendo todas as dificuldades de distanciamento, de infraestrutura, de acesso à tecnologia, nós acabamos identificando, dentre eles, as questões relativas, por exemplo, ao analfabetismo digital, porque pessoas, professores, já de nível superior, mas que nunca tiveram acesso à internet e nunca tiveram acesso ao computador. E também eu tive que lidar com uma outra questão lá, que é a excessiva ocidentalização, a excessiva cristianização dos povos nativos de Angola. Quando eu fui investigar as práticas profissionais deles, o modo de vida, as preocupações ou como eles constroem e fazem a mediação dos seus conhecimentos, eu vi que a maioria havia abandonado já as suas ancestralidades e as suas raízes. Então, nós fizemos alguns esforços no sentido de que o tema de pesquisa do mestrado os levasse de volta a recuperar essa questão da ancestralidade. Isso acabou sendo um trabalho, uma perspectiva bastante valorizada lá, eles entenderam o sentido e a importância disso. inclusive, uma das bolsistas brasileiras que foi no primeiro grupo, a Sheila Perina, ela ficou um tempo lá em Angola, depois foi fazer um passeio pela África do Sul, pelo Congo e tudo mais, assumiu aulas em uma escola pública de Angola e acabou terminando a graduação, fazendo mestrado e doutorado dela em cima desta experiência. Então, veja, também pesa esta questão, esta questão além da falta de acesso à internet e literatura, a falta de tradição de hábito de pesquisa dentre eles. A qualidade da escrita, nós tivemos grande dificuldade com isso, porque Angola não aderiu à reforma ortográfica da língua portuguesa, então, eles escrevem num português tipicamente angolano e que soa estranho para nós a escrita deles. Mas todas essas dificuldades nós conseguimos contornar a partir de acordos. Quem tem orientador brasileiro escreve segundo a norma ABNT e o português brasileiro. Quem tem orientador angolano escreve segundo a norma APA e pelo português angolano. E assim nós conseguimos então preparar os artigos para a publicação e as dissertações que acho que até o final de dezembro a gente chega a 60 defesasas. então esse mestrado ele passa por uma avaliação depois do governo angolano para ver se aprova a emissão dos diplomas e se autoriza uma segunda edição mas tem nossa discussão com as equipes lá se nós faríamos uma segunda edição desse mestrado ou se faríamos um doutorado. antes da pandemia eu ia duas vezes por ano a Angola um ano primeiro outro segundo semestre normalmente eu fico um mês lá com eles em termos de gestão financeira desse curso ele é administrado pela FUSP a fundação da Universidade de São Paulo até agora nós defendemos cerca de 120 mil dólares para custear todas as atividades desse mestrado então por meio da FUSP que eu faço o pagamento a remuneração dos professores colaboradores com as despesas de viagem visto estadio e o último detalhe é que eu insisti tanto com a USP e com a FEUSP que um mestrado dessa natureza fosse concebido como um programa institucional e não como um programa de iniciativa individual de um professor que eu exigi da USP que desse a nós representantes de CCINT o passaporte diplomático porque como iniciativa individual a gente acaba arcando com esses custos sofrem constrangimentos em aeroportos e migração e tudo mais depois de muito esforço a USP concordou e o Ministério das Relações Exteriores também concordou em dar a nós passaporte diplomático então agora a gente viaja com menos custos com menos constrangimentos então é isso eu acho que é um programa assumiu mesmo um caráter de um programa institucional passou por várias gestões da comissão de pós-graduação umas dando maior outra menor atenção mas eu sempre faço questão de manter a CPG atualizada em relação aos acontecimentos lá ainda que eu seja diretamente a pessoa responsável por tudo isso é isso gente muito obrigado 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 professor então bastante experiências com bastante desafios desde todos também passam com a experiência de estratégia de organizar um trabalho à distância buscando as ferramentas possíveis tecnologias e sobretudo o desafio da instituição acho que o foco é o trabalho institucional um pouco mais atento a essas demandas novas inclusive de interação universitária à distância então a gente vai ter uma rodada agora de conversa para apresentar algumas perguntas as pessoas que tiveram interesse de apontar algumas perguntas aos nossos apresentados aos nossos ministrantes das apresentações da mesa e aí a gente pode fazer ali uma rodada de três perguntas e depois a gente retorna mais uma rodada e aí para encerrar a gente terá a apresentação da Vanessa falando um pouquinho das estratégias das questões burocráticas para desenvolvimento do intercâmbio pela FEUSP alguém interessa para fazer alguma pergunta? Ana Luíza pode apresentar pode falar primeiro eu quero agradecer muito as expositoras ao expositor dizer que a gente tentou trazer mais pessoas para contarem as experiências Vanessa de intercâmbio mas acho que a gente está num grau de saturação desse ambiente virtual mas que foi uma alegria poder ouvir vocês experiências tão diversas estudantes de docente antes durante e com pandemia como é que essa dimensão do online já permeava as nossas vidas antes e criava possibilidades como o professor Roberto apresentou então com Angola essa parceria já tinha uma dimensão virtual mas não substituir a presença porque os orientadores precisaram ir lá precisaram ser vistos ter um contato enfim foi muito rico escutar vocês e aí tinha curiosidades uma curiosidade para o Renan essa escola Renan internacional achei interessante é só em Lyon ou toda a França tem enfim é uma peculiaridade ou é algo que existe na rede de ensino francesa só uma curiosidade para Marçal curiosidade se ela vai agora tentar presencialmente ir para Colômbia e para o Roberto perguntar Roberto se você acho que você que é a figura principal do agenciamento desse programa se você tem um relato consolidado dessa experiência porque tudo que você foi contando vem desde aí da própria criação da CCINT tem a ver com esses esforços enfim ou esses esforços estão relacionados à criação da CCINT lá no início e tudo que foi sendo feito você tem consolidado essa essa experiência para ficar com o registro e para a gente poder também inspirar continuidade enfim e com a pandemia se alterou algo e só para saber se a pandemia trouxe ou não dado novo para essa experiência é isso mais alguém Eli professor Eli sim também agradeço muito o compartilhamento da experiência de vocês né extremamente proveitosa me parece para vocês e o compartilhamento dessa experiência também proveitoso para nós e para as outras pessoas eu me pergunto né trago essa pergunta a vocês se ocorre a vocês destacar a partir dessas experiências alguma recomendação para estudantes mas também para docentes da faculdade de educação e para a própria instituição da Universidade de São Paulo e se vocês tiverem alguma recomendação será sempre muito preciosa motivo de atenção para que nós possamos aperfeiçoar nossos trabalhos de nacionalização e de internacionalização mais alguém então vamos começar pela sequência então vamos começar pelo Renan depois Marçal e na vez com o professor Roberto então a sua pergunta da Ana tem tem no sistema público francês de escolas tem algumas dessas escolas em cidades grandes pelos que eles comentaram tem Lyon Marseille Paris tem uma no norte é Lille eu acho só em cidades grandes que tem uma comunidade de imigrantes expressiva e não são necessariamente todas que tem todos esses departamentos essas seções de cada de cada país digamos assim algumas estão mais ligadas por exemplo acho que de Nice tem departamento de italiano maior assim Lyon tem esse de português porque tem bastante português brasileiro na cidade mas são essas cidades maiores mesmo que tem essa escola internacional que ele chama e também todas escolas públicas como quase todo sistema de ensino mesmo Lyon tendo bastante escola particular mas não cheguei a conhecer essas partes das escolas particulares aí sobre a pergunta do Eli sei lá acho que comum mas na França tem muita burocracia é tudo você precisa assinar é tudo papel ainda é uma coisa não sei como que vai estar agora mas é tudo papel tanto que o atestado lá quando você tinha que no meio da pandemia em março você tinha que imprimir um papel se você não tivesse como imprimir você não podia sair de casa você não podia fazer a mão tinham umas coisas assim muito e você não podia fazer no celular mostrar assim você tinha que imprimir ou fazer a mão desculpa não podia eles até criaram um aplicativo lá só que no outro dia falaram que não valia nada tinha que ser tudo papel mandar carta umas coisas assim que eu não sei agora se vão mudar um pouco mas bastante ligado essa questão de formalidade em papel ainda mas isso é uma burocracia grande tinha que muito seguro tinha seguro de habitação seguro contra acidente seguro de responsabilidade civil sei lá é muito seguro e acho que mas acho que é isso ok é Massol então respondendo a pergunta da professora Ana sim com certeza eu quero muito realizar o intercâmbio presencial para a Colômbia e um dos meus principais objetivos de quando eu me inscrevi nas aulas online da UniRotaC foi exatamente por conta do espanhol porque quando eu realizei minha inscrição o que foi solicitado é um certificado simples então certificado simples de idioma equivalente a de escola de idioma sobre o certificado e geralmente quando a maioria dos editais alcane de bolsa mesmo de financiamento de intercâmbio pede provas de nivelamento de idioma então do espanhol uma das principais provas é o DELI que realiza uma prova do espanhol para ter uma proficiência para você poder concorrer a bolsa de financiamento da Alcane no intercâmbio presencial então quando eu me inscrevi nas aulas online da UniRotaC um dos meus principais objetivos foram esse aprimorar o espanhol para realizar a prova do DELI e conseguir concorrer a essas bolsas uma inscrição futura então eu a principal contribuição que eu tenho e uma recomendação também que o professor até havia comentado é essa essa parte do idioma que mesmo a gente tendo ai do sabemos muito pouco temos muito contato com a língua quando estamos ali no nas aulas no dia a dia com esse maior contato com os textos com a escrita é o que vai se tornando mais mais parte do dia a dia e vai se aprimorando mais então quando eu realizei a inscrição por ser solicitado um certificado simples A1 ou A2 nós vamos encontrar bastante dificuldade encontrei algumas dificuldades mas não foram dificuldades que me paralisaram ao contrário foram dificuldades que impulsionaram por assim dizer e esse contato diário foi se tornando cada vez melhor e formativo e é isso Obrigado Marçal Professor Roberto Olha Ana Luisa a gente tem sim os registros de todos as tratativas os percursos as comunicações que trocamos os documentos que produzimos e tudo mais as comunicações oficiais para consulados e embaixadas para as pró-reitorias para os ministérios que isso gerou uma farta documentação mas não só isso nós tornamos o mestrado objeto de estudo de vários pesquisadores também como eu disse a Sheila Perina começou fazendo a iniciação científica fez o mestrado doutorado dela em cima desta e outras experiências mas eu levei para Angola a Juliana Gama Isar que ficou um ano em Angola e fez todo o doutorado dela sobre sobre esse mestrado em Angola então ela historiou na tese de doutorado dela todo este processo depois eu levei a Thais Barbosa Passos e a a Marineila que é a supervisora de ensino na região oeste aqui de São Paulo para a gente iniciar lá um trabalho de educação em prisões Thais ficou seis meses lá onde nós exploramos esse viés da da leitura e da escrita da população prisional e dentre os mestrandos angolanos eu recrutei uma que recebeu o treinamento do laboratório do Tidia aqui da USP e que ela como ela tem a formação informática ela fez a monitoria para os demais mestrandos lá e os professores que tinham dificuldade no acesso à internet e isso se tornou o mestrado dela ela já fez a defesa a engenheira da poli que eu falei fez parte que deu treinamento lá fez parte da banca dela e outra moça que é secretária da reitoria e que virou aluna do mestrado eu pedi que ela fizesse o registro da história desse mestrado a partir do olhar de Angola ela vai defender a dissertação na próxima semana esse registro que ela vai fazer é uma prévia do que o Ministério do Ensino Superior vai fazer em termos de avaliação desse mestrado então nós temos uma avaliação oficial feita como uma pesquisa de mestrado deste mestrado e depois vem a avaliação do Ministério da Educação a gente quer que o Ministério do Ensino Superior tome conhecimento dessa dissertação porque é o olhar dos alunos é o olhar dos professores né então a gente tem sim todos os registros e também as publicações que nós fizemos os artigos das dissertações ainda vão ser publicados no portal de livros abertos tá Eli eu acho que algumas alguns insights que a gente tem se envolvendo tanto numa experiência assim é que a USP não se alinha às prioridades da diplomacia brasileira a USP define suas próprias prioridades quer dizer as prioridades da diplomacia brasileira são os países latino-americanos e africanos de língua portuguesa tá para a universidade isso nos dá uma vantagem competitiva porque veja eu convenci os angolanos de que valeria mais apenas fazer uma parceria conosco porque a primeira vez que eu estive lá e reuni com toda o quadro da reitoria eles chegaram para mim e disseram olha nós temos aqui uma proposta da universidade de Lisboa para fazer um mestrado aqui você poderia dar uma olhada e nos dar um feedback do que você acha eu levei para o hotel li e estudei aquilo no dia seguinte e eu disse para eles olha a universidade de São Paulo oferece para vocês uma proposta muito melhor mais vantajosa e sem custos porque na verdade Portugal queria vender um mestrado para eles tá então veja essa questão da história comum e da língua em comum dá a nós na universidade e particularmente na educação uma vantagem competitiva que a gente não teria em relação aos outros países a nossa competição é direto com Portugal com a China invadiu a África mas a gente não precisa se preocupar com a China porque eles não podem assumir sala de aula tá a Alemanha oriental esteve lá presente os cubanos estiveram em massa ainda estão bastante presentes lá mas quando se trata de educação de formação de quadros desenvolvimento de material didático pedagógico e pesquisa a nossa história em comum e a língua em comum nos dá uma vantagem competitiva que a gente não conseguiria com os países de língua francesa e de língua inglesa e a USP não sabe explorar isso a outra coisa é que veja eu acho que nós esgotamos no Brasil essas perspectivas de formar quadros para trabalhar a lei 10.639 a 11.635 só com o olhar do piquim e com os recursos internos aqui se a gente não recorrer não se utilizar da contribuição dos países africanos da formação de nossos quadros pessoas que conheçam a história que conheçam a ancestralidade que conheçam os fundamentos a gente não vai muito longe né então eu penso que nos debates da chapa dos reitores eu coloquei essa questão para eles né e aí eu acho que é mesmo uma questão do apoio institucional da universidade dos programas de pós-graduação de dar uma certa prioridade porque veja nós lidamos muito tempo com a ideia de que podemos mandar nossos alunos para o primeiro mundo que eles vão trazer capital intelectual para cá poxa e isso não se configura sempre como verdade né ora a USP é produtora de capital intelectual porque nós não podemos colocar o nosso capital intelectual produzido dentro da USP a serviço da internacionalização é uma perspectiva diferente de trabalhar mas é isso obrigado professor você tocou num ponto interessante como você trouxe a Sheila eu queria aproveitar para falar um pouquinho dessa experiência com a Cicente inclusive com o seminário eu tive essa oportunidade de conhecer a Sheila a minha integração na faculdade foi com a Sheila e vale a pena ter relatar aqui uma a Sheila recentemente lançou um livro né isso que está fazendo muito sucesso muito sucesso e esse livro justamente faz esse trabalho aqui seria um fruto talvez de um modelo de experiência de internacionalização que talvez ultrapasse essa dimensão protocolar onde ela estava apresentando esse livro na Felipe lá de Paraty isso foi esse final de semana se não me engano acho que vai estar no Youtube então esse é um livro fruto dessa experiência e de uma experiência que é justamente uma forma também de recontar essa experiência Brasil-África talvez pensar uma integração que seja realmente uma lógica talvez daquilo que a gente estava refletindo lá na primeira mesa sobre essa importância de conseguir fortalecer laços desse eixo sul-sul e sobretudo de países africanos países latino-americanos por ter algo em comum uma história colonial uma marcante e que nos ajuda a pensar um modelo e falando de um ponto que você apontou e também eu lembrando da fala do Renan sobre essas questões de burocracia que é um discurso de burocracia é um discurso que a gente traz também o tempo todo a gente reclama de burocracia mas quando a gente vai para fora a gente também vê outras dinâmicas de burocracia que também nos incomodam e essa situação da França quando o Renan contou a questão por exemplo da habitação precária e a gente aqui a gente também tem muitas reclamações em relação ao TUSP ou em relação às demandas de assistentes estudantes na USP então assim não precisou ele foi ao primeiro mundo mas conseguiu ver problemas inclusive de uso fruto de uma burocracia ainda não tecnológica que a gente sempre espera do primeiro mundo sempre as inovações então assim acho que é um momento talvez dessa experiência nova talvez focando na questão das relações com os países africanos sabendo que por exemplo Angola ela teve um processo talvez que talvez a gente teve na década de 60 como ele apontou e que ele foi mais tardio mas talvez diminuir essas distâncias para não ser um processo talvez dessa lógica evolutiva que daqui a muito tempo vai chegar a um patamar mas acho que é o momento de romper essa linha evolucionista das relações coloniais que marcam e pensar nessa lógica integrada mesmo de experiências cooperativas tanto internacionais como também dentro do contexto do Brasil com as universidades principalmente com as populações tradicionais e acho que esse trabalho da Sheila é interessante porque justamente ela faz essa ela tem essa experiência com a linguagem com o contexto das comunidades tradicionais nos países que ela teve essa experiência em África então acho que é uma reflexão que me chama a atenção lembrando também de uma experiência eu nunca tive a oportunidade de sair mas eu tive a oportunidade de conhecer de longe nesses últimos anos na Universidade de Minas Gerais teve muitos ainda tinha alguns convênios com Moçambique Angola algumas experiências de intercâmbio e que eu não tive a oportunidade de sair mas eu aprendi muito de estar ali de uma outra forma não de uma forma talvez normalmente protocolar ali mas de um convívio de amizade de parcerias acho que é o ponto que precisa ser revisto talvez nessa experiência nova de internacionalização e nacionalização da USP e aí se vocês quiserem comentar alguém mais que quer fazer algum tipo de pergunta alguma outra alguma mas olha a gente tem mais aqui uma rodada quer lhe falar alguma coisa pessoal professor quer complementar alguma coisa Renan Massol eu pensei que a Vanessa ia de uma apresentação então vai seguir a sequência então Vanessa pode iniciar são 20 minutos a Vanessa vai apresentar um pouquinho dessas questões mais burocráticas do processo de intercâmbio aqui na FEUSP pode iniciar Vanessa Olá boa tarde a todos obrigada pela presença de todos foi muito bom ouvir até ia falar agora um pouquinho falar do Renan e da Marsol o Renan ainda bem eu li o relatório dele mas é bom saber que ele voltou bem com uma grande experiência voltou com saúde e que a Marsol ela também ela foi a primeira uma das primeiras alunas a fazer intercâmbio online então ela foi cobaia e que bom que também deu certo que ela quer voltar que fazer intercâmbio agora presencial na mesma instituição isso é muito bom saber também e o professor Roberto por toda ajuda aqui na CICI também toda essa trajetória e também do mestrado na Angola e do passaporte oficial que foi um grande fruto aí que coincidentemente acabei de receber há dois dias atrás um e-mail de uma professora que quer ir para Portugal de acordo com o convênio dela e pediu como tirar o passaporte perguntou como tirar e já a Alcânia já respondeu então ela vai tirar o passaporte dela também com a ajuda do professor Roberto eu vou começar aqui apresentando então primeiro falando para os alunos que é importante escolher uma universidade que tem a ver com disciplinas que ele gostaria de cursar e também com o idioma que ele domina então é importante primeiro ele observar isso antes de se inscrever para um edital um edital de vagas nossos nós temos cerca de 55 convênios vigentes então tem muita opção para escolher mas a gente só coloca no edital aquelas universidades que respondem então isso que eu vou explicar agora então semestralmente a gente entra em contato com todas as instituições conveniadas essas 55 instituições e perguntamos para eles quantos alunos podemos mandar e quais os requisitos em relação ao idioma porque isso pode mudar embora a gente pergunte todo semestre às vezes a resposta é a mesma mas a gente pergunta sempre novamente porque pode mudar a gente até já mudou agora a gente pede pelo menos o básico para o estrangeiro que antes a gente não pedia então isso pode acontecer essa mudança então com a resposta das universidades em relação ao número de estudantes e aos requisitos em relação ao idioma ou qualquer outro requisito a gente abre o edital então um dos benefícios mais importantes de ter um convênio de mandar um aluno com convênio para a universidade estrangeira é a isenção das taxas acadêmicas porque lá fora mesmo com universidade pública é paga algumas são pagas tem que pagar a mensalidade de matrícula então o convênio garante a isenção dessas taxas e porque também a gente pede o mesmo para o estrangeiro o estrangeiro vem aqui não paga nada então tem que ser reciclo as demais despesas como transporte alimentação estadia visto tem alunos indo agora perguntando de visto tem o passaporte aí é com os alunos mesmo com recursos próprios ou com a bolsa e o que a universidade pode pedir é uma taxa administrativa isso tudo bem isso pode ser cobrado para ter uma carteirinha de estudante ou para ter acesso à biblioteca eles cobram uma taxa administrativa geralmente é um valor baixo mas isso é comum taxa acadêmica não deve ser cobrada então geralmente a gente abre três tipos de editais então um para Portugal para a América Latina e para o restante do mundo né África, Ásia, Europa agora temos com a Oceania então tem que atualizar essa apresentação a gente abre dessa forma porque dessa forma é que as bolsas depois são disponibilizadas pela Alcane então eles realmente oferecem bolsas para Portugal América Latina que geralmente é Bolsa Santander e o restante do mundo Bolsa USP e Bolsa Mérito a gente abre o edital em março para intercâmbio no segundo semestre do mesmo ano e depois em agosto para intercâmbio no primeiro semestre do ano seguinte esse ano foi um pouco bagunçado a gente não abriu o edital a gente estava com o edital desde 2020 aberto a gente reaproveitou as alunas que ainda tinham interesse e alguns foram se formando mas a gente segurou as vagas desde 2020 para as alunas fazer intercâmbio no ano que vem então tem que ser aluno regularmente matriculado na FE tem que ter cursado quase semestres e 40% do curso não possuir pendências reprovações em disciplinas obrigatórias no curso atual se você tiver reprovação mas cursou novamente foi aprovado tudo bem e ter o domínio do idioma que a instituição está pedindo e tem que ter também uma nota normalizada acima de 5 não é a ponderada ponderada é outra nota essa é a normalizada que é uma nota que tem um cálculo que geralmente tem o total dos créditos concluídos pelo aluno depois pela sala tem uma fórmula tem um link aqui onde explica como que essa é a nota normalizada outra exigência também se você já fez intercâmbio não deve fazer novamente não inclui para os alunos online que dá intercâmbio online como a Marçal mas se você já fez intercâmbio presencial não está novamente com a EFE nem recebendo bolsa e geralmente tem que escolher três disciplinas para cursar na outra na instituição de destino então um dos critérios de seleção é o desempenho acadêmico baseado na história escolar currículo látis e o plano de estudos o látis muitos alunos ainda não tem no dia da inscrição então é importante já ir preenchendo porque é uma plataforma difícil de mexer então é sempre o currículo da plataforma CNPq mesmo aí tem uma entrevista obrigatória com a banca dos professores e agora colocamos a avaliação socioeconômica então um aluno que tem inscrição no PAPF ou estudou em escola pública durante o ensino médio e avaliação de equidade também então autodeclarações autodeclaradas negras indígenas deficiência e trans e agora também tem um novo pedido que é o comprovante de vacina contra a covid isso a gente exige também agora então no plano de estudos ele tem que ter sempre ser assinado por um docente e geralmente os alunos perguntam qual docente a gente nem fala que é aquele que você tem mais contato faz uma iniciação científica junto e dentro do plano tem que ter o interesse acadêmico disciplina se quer cursar e por que se for pesquisa a formação relacionada à pesquisa disponibilidade de atividade de extensão na universidade estrangeira porque geralmente são os três pilares da USP nos três âmbitos que é ensino pesquisa e extensão então a gente pretende que vocês façam o mesmo na universidade de destino e o impacto que esse intercâmbio que você teria que você acredita que teria durante o intercâmbio certificado de proficiência é uma formação importante se for o inglês o curso de inglês se você tiver falar inglês mas não tem certificado você pode agendar um teste de proficiência com o CEPEL o INCO-CEPEL que é o departamento que ensina inglês para alunos de graduação então eles emitem um certificado na verdade é uma declaração que você tem um nível exigido e também a copa do passaporte com validade e o resumo escolar muitos alunos confundem a proficiência acham que B1 é básico mas não é então o nível básico é A1, A2 de proficiência B1, B2 intermediário e avançado C1, C2 geralmente o exigido é o B1, B2 a Marçal até falou que para ela foi o A1, A2 mas acredito que também seja porque eu não sei se é por ser online ou porque é um país por não sermos falantes de português uma língua próxima eles exigiram um nível um pouco menor então aproveito para falar que tem cursos gratuitos que é o CEPEL curso de inglês a Alcana Idiomas já forneceu também testes de proficiência o TOEFL tem cursos pagos também de idiomas na FEFLESH os estudos acadêmicos também da Poli da FEA e da FEFLESH também e então todo estudante que passa pelo edital de vaga da faculdade de educação ele é indicado para os editais de bolsas da Alcana então para você ser indicado pelo edital de bolsa tem que passar pelo edital de vagas então é importante que passe pelo edital da FE para depois tentar bolso aqui eu já informei então toda a documentação que o aluno entrega para a gente para participar do nosso edital a gente encaminha para a universidade de destino e é eles que vão analisar eles podem pedir até mais documentos e enviam a carta de aceite geralmente é esse caminho com a carta de aceite o aluno pode ir atrás do consulado do país que ele vai para tentar tirar o visto e verificar como funciona para tirar o visto e no histórico escolar do aluno também ele não precisa cursar ele não precisa se matricular para o semestre que ele vai fazer intercâmbio porque no histórico dele estará trancado com a informação de que ele estará cursando disciplinas no exterior então as bolsas da Alcana que é gerente iniciada pela Alcane são duas bolsas Santander no valor de 2.630 e Santander abrange América Latina Portugal Espanha e a bolsa mérito que é o restante do mundo que é um valor de 20 mil reais até aproveito para dizer que foram seis bolsas para a FE para intercâmbio 2021 e 2022 e duas já foram usadas que eram de alunas que se inscreveram para intercâmbio em 2020 então as condições para receber a bolsa de estudos o aluno tem que abrir sempre uma conta então se ele ou estiver aberta melhor ainda Banco do Brasil se for para a bolsa USP e Santander se for para a bolsa Santander então acho que já expliquei essa parte então o que é muito importante é o termo de outorga da bolsa com esse termo o aluno consegue até pedir para tirar o visto então o termo é carta de aceito são dois documentos super importantes para tirar o visto de estudante então a pressão de contas são duas partes o aluno quando ele chega no país ele tem 30 dias para mostrar que chegou lá então ele tem que assinar um documento e é assinado também pela instituição de destino dizendo que ele está lá e chegou bem e está no país e depois quando ele volta no intercâmbio após 90 dias tem três meses para terminar de prestar contas que tem que trazer o histórico escolar com aprovação de 65% pelo menos tem que ter uma boa aprovação para na pressão de contas então tem outros editais também que são editais que é fila uns editais de vagas apenas mas também tem editais atrelados a uma bolsa então o que já aconteceu na Universidade de Oval já ofereceu vaga com bolsa para um aluno já teve summer school na Benji Norman University na China também eles já pagam a bolsa para o aluno até a China no último foi online devido à pandemia mas já tivemos alguns alunos que foram para a China para esse summer school e editais Erasmus que a agência de fomento da Europa ela já deu bolsa para alunos nossos para ir até a Shaolei University que é na Lituânia Universidade de Zagreb e Croácia que já aconteceu tem alunos que vão e também a Universidade de Poços da Alemanha então são editais diferenciados que abrimos conforme a demanda da universidade já expliquei essa parte também então na volta do intercâmbio geralmente 12 créditos podem ser contabilizados e com optativas livres dos créditos que você cursou no exterior geralmente são optativas livres mesmo não aconteceu ainda de ser uma disciplina equivalente a uma obrigatória ainda não aconteceu mas para que a COC faça essa equivalência é necessário ter o histórico escolar disciplinas cursadas e a carga horária porque é feita pela carga horária a equivalência porque são créditos diferentes bom aí tem aqui links vou disponibilizar esses slides tem links para acessar os digitais da FE os digitais da Alcane tem a nossa faca intercâmbio que tem bastante informação e vou falar um pouco do USP iFriends que é um programa de voluntários da USP para ajudar o estrangeiro então tem o da USP e tem o da FEUSP e o aluno FE pode escrever nos dois o que o aluno iFriends faz? ele pode buscar no aeroporto ele ajuda o aluno com moradia legalização da estadia orientação acadêmica idioma ajuda o aluno com o português inclusive você pode também receber uma ajuda no idioma do aluno também se for um outro idioma também ajuda na integração cultural mas o da FE o aluno nós chamamos de tutor o aluno tutor o aluno de iFriend nós chamamos de tutor ele além de ajudar esses alunos estrangeiros da FE ele pode receber também um certificado que pode ser usado para as horas para ter direito às horas dos estudos independentes então essa é uma vantagem também além de ajudar um aluno da própria faculdade você tem o direito aos estudos e dependentes e é isso essa é a nossa comissão a professora Ana Luísa é a presidente a professora Bianca é a vice a professora Eli e o professor Marcos são os membros também e eu sou a secretária atendimento nosso remoto das nove às dezoito ok obrigada obrigada Vanessa então quero agradecer a participação a apresentação de todos e todas os participantes vocês gostariam de aliás fazer as considerações finais então agradecer de novo agradecer a presença de todos e obrigado obrigado Marçol também agradeço a presença de todos agradeço muito a Vanessa que realizou toda essa ponte de intercâmbio super atenciosa agradeço muito a Vanessa e a todos que estão aqui muito obrigada obrigado professor Roberto acho que só lembrar Ana Luísa e a Vanessa que quando foi instalada a CCINT e se convencionou que ela cuidaria tanto da cooperação internacional quanto da cooperação nacional nós reivindicássemos reivindicávamos a época que a CCINT não se limitasse a ser meramente uma comissão assessora mas que ela pudesse ter o status de uma comissão estatutária e nesse momento de debates entre as chapas reitoráveis eu não vejo que essa questão da internacionalização tenha aparecido com certa força com certa relevância porque eu acho que tem a ver com alguns avanços que a USP havia implementado e que se retraiu eu acho que vocês se lembram que a USP chegou a abrir escritórios internacionais em algumas regiões não queria abrir por países mas abriu por regiões depois fechou a USP Leste como está mais próxima do aeroporto de Guarulhos chegou a ser instalado lá uma assessoria para a CCINT para essa questão de traslado de recepção no aeroporto transporte essas coisas assim e também isso foi desativado quando nós reivindicamos o passaporte diplomático para aqueles que exercem funções de representação internacional da USP era exatamente para reforçar esse caráter de que comissão de cooperação internacional deveria ter status de uma comissão estatutária está aí bom mas eu não sou mais CCINT hoje sou só colaborador de um lado e palpiteiro de outro mas vale a pena recuperar o histórico e a lembrança não é? no mais parabéns para vocês pela organização e a gente está aí juntos como sempre obrigado professor Vanessa quer fazer algum último comentário? apenas agradecer também a presença de todos e relatar as experiências enriquecedoras que ajudam muito nosso trabalho também para melhorar e conhecer o resultado também da experiência de vocês é isso e agradecer então é isso pessoal muito obrigado pela presença e aí na semana que vem a gente tem a última mesa que é a mesa 4 com deixa eu só conferir eu só abri aqui só enquanto o Ulisses confere ali para dizer a mesa 4 Roberto pode falar então essa questão que o Roberto colocou da tentativa da CCI de ser comissão estatutária você tem toda razão acho que a gente vai tentando se mover nessa direção essa participação na congregação nesse momento como convidados a gente foi tentando se mover mas realmente o entrave USP se coloca mas acho que é um horizonte acho que tem razão então é isso então a próxima semana só para confirmar pessoal não vai ser 4 horas vai ser 10 horas da manhã que hoje teve uma alteração específica então dia 29 do 11 às 10 horas da manhã teremos sob a coordenação da professora Ana os desafios da barreira linguística para a internacionalização é a última mesa que é a mesa de encerramento do nosso evento deste mês dessa edição dessa edição então agradeço a participação a presença de todos todas e todes e seja aguardamos semana que vem retorne para a gente encerrar essa quinta edição do seminário de internacionalização e nacionalização com o tema universidade e solidariedade uma boa tarde uma boa noite já vai estar dia mas é boa noite abraço gente uma boa semana pessoal obrigado abraço tchau 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 tchau